Bebê-tim! 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 Bota o bolo! Bem-vindos à Padaria do Papai! Hoje nós vamos preparar um bolo delicioso! Eba! Papai, podemos mesmo fazer qualquer bolo? É claro! Bota o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Papai, terminamos! Vamos preparar os ingredientes para o bolo Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Enrole e bata e mate com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família E aí, estamos prontos! Vamos fazer a massa juntos! Bata o bolo, senhor padeiro Fadeiro, faça um bolo mais rápido que der Encolhe e bata e mate com um P Coloque no forno para minha família Para minha família, para minha família Coloque no forno para minha família Vamos esperar um pouco Quanto mais nós temos que esperar? Paga um bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Ah! Ele está pronto! Vamos decorar o bolo juntos! Paga um bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Encolhe e bata e mate com um P Coloque no forno para minha família Para minha família, para minha família Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Uau! Que delícia! Vamos fazer outro bolo na próxima vez! Aperte o botão e inscreva-se! Aperte o botão e inscreva-se!